Então, vamos lá. Todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. Reposta que essa questão da ascendência moral é muito mais do que o pensamento. Exato. Pode. É muito mais do que o pensamento. O tipo de pensamento que você tem vai dizer que fala do estado corporal, do estado de saúde, do estado mental. Mas a gente não sente isso? Não. Sim, a gente sente. Porque o nível de pensamento vai influenciar naquilo que você constrói no seu corpo. No nível espiritual, no nível social. Eu sinto que você melhora. Agora, quando ele fala que há ascendência moral, me tem muito mais além, gente. Ele é muito mais profundo. Ele é muito além dos pensamentos. Ele pode pegar e pensar no que tem pensamento ruim, por botar assim, mas não tem mais ascendência moral. Ele está falando que o corpo, ele reage à ascendência moral. Ou seja, quanto mais a gente se lapida, quanto mais a gente pratica. Porque quando ele fala de ascendência moral, ele está falando de prática. E já não está falando só de pensamento. Ele está falando da realização. Quanto mais se realiza em torno do bem, muito mais saudáveis nós somos. Em torno dos campos, em torno dos corpos. Isso que eu quero dizer. Você sente que isso sente no seu dia a dia. É só a gente pegar aqui no outro de nós, que nós estudamos há um determinado tempo, quando a gente somos pegos num exceto de raiva, numa briga, numa situação que foge do controle. Como é que fica o nosso corpo? Como é que fica a nossa mente? Como já tudo já muda? É enjoo, é dor de cabeça. E já é, graças a Deus, a gente tem uma certa sensibilidade que nos permite perceber essas alterações. Eu sinto uma fraqueza, um cansaço. Graças a Deus que a gente tem esses sintomas. Mas é importante a gente saber... Incrível. Não, agora a gente está estudando aqui. Eu sinto... Quando há um qualquer... Você se controla a coisa. Em casa, quando eu descontrolo com eles, com a minha epogélica, depois eu sinto aquela fraqueza. Eu tenho que me... Palavra. Eu sinto aquele cansaço. Na impressão, eu sei que eu me desgastei fisicamente. É, por mim. É um desgaste. Ele desgaste. Está desgaste no seu fígado. A agressividade, a raiva, ele tem moradia no fígado. O fígado, tanto na medicina oriental chinesa, quanto na indiana, é um órgão de choque da raiva. Ele que metaboliza o que a gente capta de fora. É como a gente vai pegar as ideias. Raiva, congestão no fígado. Fígado congestionado, seu sangue não vai ser bem macubonizado. Não vai fluir bem pelo seu corpo. Aí vai ter dor de cabeça, porque a nossa resistência contra aquilo que a gente não quer ceder. Aí vai com essa função mágica, porque é baixíssima. Deixa eu falar aqui. É uma aula toda. Precisa dominar o nosso emocional. O nosso trabalho nessa encarnação é dominar o corpo emocional. Eu acho que nem é dominar. Acho que a palavra seria educar. Educar, educar, dominar. Eu penso assim, você idealizar as nossas emoções como um cavalo, um cavalo daqueles bem bravos. E a gente precisa domá-lo. Porque colocar rédeas nele, direcionar, fazer com que ele tenha um impulso positivo. A gente use isso para a nossa ascensão e não para a nossa confusão. Aí ele diz de milhares de pessoas, mais abaixo, que se transferem todos os dias, desencarnadas, em lamentáveis condições de desequilíbrio da mente. A gente esquece disso, né? Nenhum de nós hoje sabe se vai estar vivo amanhã de manhã. No entanto, nós vivemos como se isso não fosse uma realidade. O fato é que hoje, no dia de hoje, 29 de outubro de 2008, a gente tem gente morrendo e tem gente nascendo. Então, a gente vê que isso é uma realidade. É uma realidade. E nós precisamos o quê? Entrar em pânico por causa disso? De que vamos, podemos estar mortos amanhã? Não. Precisamos trabalhar dentro daquilo que nós somos hoje, com todas as nossas limitações, com um sentimento bom. Um bom sentimento, com uma boa intenção. A intenção de querer o melhor. Qual é a minha intenção nessa ação? Procurando não deixar muito furo, muito gap, muita dificuldade. O amor cristão, como ele diz aqui, Ele auxilia a nós sairmos de nós mesmos. E isso nos é útil, porque saindo de nós mesmos, nós conseguimos esquecer um pouco as nossas dificuldades, aliviando as dificuldades do nosso irmão. Então, as nossas psicoses, neuroses, manias, elas talvez não curem um passo de mágica. Mas, elas não terão ascendência sobre a nossa vida. Elas terão partícipes, elas participarão conosco, até serem eliminadas, porque é fruto do karma, fruto do que nós semeamos no passado. Mas, nós semeamos hoje o bem, nós construímos um futuro melhor. Então, não adianta nós lamentarmos sobre aquilo que nós já semeamos do passado. O que nós semeamos no passado, nós vamos escolher. Nosso problema não é esse. Ou estamos escolhendo. Nosso problema não é esse. Nosso problema é, hoje, se eu semear o bem, eu colho o bem. Mais à frente. Isso que a Mônica falou do fígado. A ira, a raiva, a mágoa. Não, a mágoa tem a ver com o pulmão. Ela nos atinge. Para você poder se dar bem, para fazer o próximo, você tem que ficar em prato. São forças que nos atingem, reduzem a nossa vibração e permitem o acesso do assédio. Então, muitas vezes, a gente entra, por exemplo, eu, quando era confraternista de comércio, eu entrei uma vez, há muitos anos atrás, no atendimento fraterno. Era lá no Instituto de Educação. E eu senti o impacto da boa vibração. É como se muita coisa que estava comigo ficasse na porta. Eu era adolescente. Era a ambiência do pensamento puro, do pensamento elevado, do pensamento de prece. Aí, eu procurei ver o que eles faziam. Eu comentei isso aqui. Ela já cansou de ouvir eu falar isso. Aí, eu deduzi o seguinte, a coisa óbvia. Eles faziam prece o tempo todo. Eu tentei, não foi? Algumas vezes, tentando adotar isso aqui, né? de ficar o tempo todo em um ambiente de prece. Porque é mágico, não. É técnica. E de uma reunião, antes, chegou prece. Entende? É uma técnica de imantação, de vibração do ambiente. Comprovado. Isso nós podemos fazer com o nosso organismo. A mágoa, a ira, o ciúme, são forças que atingem os nossos organismos, fisicamente, nos fazem mal. e reduz a nossa vibração. Dando acesso ao assédio. Pensou mal do outro? Corrige. Vibra positivamente. Faz uma prece. Pensou mais de uma vez? Pensou algumas vezes mal da pessoa? Da mesma pessoa? Pode, tem gente, já tem boi na linha. Então, a gente já parece coisa fanática, né? De, pô, posso nem? Mas já tem boi na linha. Só que a gente se acostuma a ter boi na linha. A questão do perdão, não é, a gente sabe que o perdão é justamente isso. A mágoa, quem não perdoa está magoada. Está magoada. Ela nos leva para baixo. Exatamente. Ela nos leva para baixo. Então, a gente arrasta com isso e cria vínculo com o cidadão. Muitas vezes, você não quer criar vínculo, mas se você está magoado, você cria vínculo. Você tem que corrigir isso. Aí você, às vezes, tem que nascer, você pode nascer lá na Finlândia, educação, saúde avançada, está todos os entes queridos na Finlândia, mas você tem que nascer lá na Guatemala, porque aquela pessoa vai nascer na Guatemala. E você tem que resolver o problema da tua mágoa com aquela pessoa. Está entendendo? Isso é um exemplo. por isso, não é vantagem ter mágoa. O perdão liberta principalmente quem perdoa. Porque, se a pessoa cometeu algum erro, o teu perdão não vai tirar a dívida dela. A lei de ação e reação, o karma, a dívida daquela pessoa, positiva ou negativa, ninguém tira. se você fez o bem, tu recebe o bem, não adianta, ninguém tira. Se você fez o mal, nós não precisamos prever isso, nós não podemos desejar isso, nós não precisamos julgar isso, é da lei. Nós podemos o quê? Fazer o que a gente faz aqui. Chegou o cidadão aqui, não cabe a nós dizer que ele matou, que ele fez, chegou aqui, a gente socorre. E muitas vezes, o cara que chega aqui, é o cara do noticiário que a gente condenou lá. Aí morreu lá e bate aqui. Se não bate aqui, vai bater em alguma outra casa espírita. Mas como é que pode? Aqui com o espírito que eu não sei quem é, que eu não vejo, meu irmão... Mais fácil, mas assim você não sabe quem é, é mais fácil. É mais fácil, mas isso é um exercício, a gente tem que levar para a vida também. Mas nesse caso que eu estou te falando, eu não quero perder para mim. Eu não queria não, eu não queria não. Ninguém perde ninguém, eu não queria não. É ter pena deles, porque eles não querem. Mas aí eles se vendem assim, sabe que eles... Ninguém perde ninguém. A senhora ainda está na história de perder, né? Exatamente, a senhora está de morrer. A senhora está ainda na história de perder. Isso aí é um estudo novo. É. Se eles pediram para eles até nascer daquela família, antes de ser seus dez, eles são filhos dela. Todos estão capacizados de passar por isso. O vínculo pelo qual os reencarnados tem a ver com aquela mãe, tem a ver com o filho do pai. se a vida está encaminhando essas crianças para estar como seja lá onde for, há um propósito maior que a gente tem, que a nossa mente apegada pode pegar a saber que o apego nos todos a visão, a gente vai olhar com o olhar do nosso amigo, do nosso ego. A gente não vai olhar de uma forma despreendida. O que que pode... Talvez seja melhor. O que que está reservado para eles lá em outro lugar? Estou sem se não fosse para te ficar aqui alguma coisa aconteceria e te ficaria. Você perdoando ou não perdoando, o caminho vai ser cumprido. Só quem vai ficar doente é você. É duro, mas esse é o fato. Nós não podemos interferir a senhora que é mãe de todo mundo aqui. Mãe, irmão, tia. Nós não podemos interferir vó. Nós não podemos interferir na relação mãe-filho, né? Mãe, filho. Então, vamos lá. Uma coisa que eu vejo aí dentro do que ele está falando é assim. Os protestantes, o que que eles fazem? Eles botam a mão na porta e dizem assim, ou tira de mim as amadas, as atresteiras, né? Olha, eu estou de vida aqui, isso é uma verdade. Por quê? O Anderson falou uma coisa aqui em outros livros, que ele fala assim, eu tenho piedade de mim. Eu tenho piedade de mim. Eu tenho piedade de mim. Foi essa. Foi ela. É uma meditação e eu fui fazendo isso. Então, assim, quando eu comecei a ver sentimentos ruins em mim, eu falei assim, fica-se amado. Eu estou lendo o livro da Joana de Conflitos Existenciais, né? Eu falo Amado Amaro de ciúme, de ressentimento, de crueldade, tanto dele. É muito bom. na pele. Na pele. No mesmo período, na pele. Aí, quando eu fazendo isso, eu sinto que aquilo, sabe, aquele sentimento não fica no coração? É uma energia. Né? Então, é boa. A gente fala, aí tem gente, eles vão protestar e ela gritando assim, ó, pequeno, boa, sentirem, ele sabe, ele está pedindo e aquilo vai sair. Não é? Por que ele está fazendo uma mentalização forte, ali dentro da vontade dele mesmo, de querer, aquela proposta, mesmo? Exato. A fé, remove a montanha. Hoje, eu estava estudando um curso sobre os processos da depressão e do pânico, né? E todos os mecanismos para você despertar aquela pessoa e sair. E um dos mecanismos mais fortes que a gente consegue até 70, 70, 90% de eficácia é quando essa pessoa se conecta no corpo e fé. A fé entrando como o remédio primordial de cura daquele corpo, como um mecanismo transformador daquela situação que o ser se encontra, que ele se coloca, né? Que ele se coloca e tem que se tirar. Para aqueles que têm algum nível de religião, o contato consagrado que habita dentro dele vai se curar muito mais rápido que uma pessoa que não dá vazão a nada. Quando a gente fala de uma gota de álcool no fígado, o fígado absorve uma gotinha de álcool e começa a sangrar para se livrar da próxima substância. Por isso que quem tem, quem bebe a duas de toa de manhã vai ter cedo porque o fígado desidrata. A mesma reação acontece em uma reação de raiva. O fígado sangra da vida de perigo, de escama. Assim como a mágoa prolongada a mente ela cria novos no corpo de acordo com que tipos de emoção você está lidando. você tem aquela mágoa de não amamentar e para fazer um sermão e para poder gerar um câncer de mama e um destino de estomágua assim como a melancolia estoura no pulmão e a reação que o óculos sente é mesmo que você está tomando uma droga. Um álcool uma droga vai ter a mesma reação de enfermidade e ele fala que a fé que o teu contato com o teu sagrado ele reverência a muita essa questão do sagrado faz com que tudo aquilo se transforme. Você sai daquela relação do subconsciente que está fazendo toda aquela sensação cara aquelas informações que você guardou lá no calabouço e te joga para a luz. E isso é um mecanismo que a gente tem que estar fazendo o tempo todo. O que está acontecendo comigo agora? eu estou me ligando aquilo que me prende que me aterra cada vez mais do que que sube e no inconsciente ou estou me projetando para a luz? Como são as minhas adituras dos meus pensamentos? Isso é a resposta. É o que o Deus fala aqui o tempo todo da nossa responsabilidade do que que a gente constrói. Exatamente. E ele vai aprofundando para ver o mar, né? Olha o que ele diz lá na outra folha. como não ignora o ódio recíproco opera igualmente vigorosa imantação. Justamente espantável. Imantação. Junge, não vai para a Finlândia. Vai para Uganda trabalhar esse ódio no seu coração com a pessoa que está magoada. Gente, meu filho era desencarnado agora de 16, 4 anos que ele desencarnou. Aí eu sonhei que eu abraçava ele que eu estava meio frio e eu abraçava ele pela metade da cintura. E depois eu me via acima do teto naquela sala lá. Eu estou na sala. Tem um quarto lá, mas é o quarto dela. Eu já costumei dormir ali que é uma dragoflex e eu não sinto melhor ali. Aí eu me via acima daquela sala e o meu corpo estava fora assim e eu vi a uma luz uma estrela uma estrela branca cintilante acima brilhando e aquela senteira caía assim sabe? Um jogo de luz muito lindo, muito lindo. Gente, eu fiquei prateada o prato da luz prateada acima eu fiquei assim e eu acordei e me lembrei daquilo que eu escutei. Eu fiquei assim, gente, isso aí só pode ter estresse que eu faço aqui porque a espiritualidade deve estar mostrando. Porque aí eu tenho oração se tiver o de tarde eu estou orando se tiver de noite sabe? O que eu penso eu estou mentalizando assisto o programa agora você está falando justamente aquilo que eu estou falando a prece a meditação a leitura elevada o só pensar o bem você no instantinho entra em sintomia com as forças superiores porque elas jorram incessantemente sobre todo o planeta o Chico Xavier fala no Cartaz de uma Morte no livro Cartaz de uma Morte sobre a filha da mãe dele as forças inspiracionais jorram sobre o planeta incessantemente vindo dos planos mais elevados que dirigem o nosso planeta agora o problema nosso é queremos sintonizar? é possível criar uma cápsula de vibração positiva superior é possível agora depende dessa contrapartida nossa os ambientes eu acho interessante os ambientes da palestra do Divaldo você sente que fica imantado principalmente quando é em centro em local fechado você sente a vibração no meu fundo caramba por que que em outras palestras aqui no Arautos e em outros centros eu não sinto isso e nas palestras do Divaldo eu sinto essa essa vibração não é uma questão de crença ou de fé está ali a vibração eu sou difícil sentir essa vibração é um ambiente imantável eles criam essa condição e isso é possível é técnica é mesmo então vamos andar mais um pouquinho ele diz lá embaixo na outra folha contando a saga do Sigismundo em suma quando o homicida desencarnou trazia o organismo espiritual em dolorosas condições eu estou pulando tá no meu livro não é 177 arrependeu-se do crime sofreu muito nas regiões purgatoriais aproximou-se da vítima auxiliando-a em serviço de resgate cresceu moralmente tornou-se amigo de muitos benfeitores conquistou a simpatia de vários agrupamentos de nosso plano e obteve preciosas intercessões entretanto a dívida permanece justamente aquilo que a gente falou já tinha passado 100 anos a dívida permanece exatamente trabalhou 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 mas aquele processo aquilo que eu falei a ação do passado sobre nós hoje não temos como escapar então muitas vezes uma problemática que a gente poxa não consegue resolver ao longo do tempo física às vezes nossa orgânica que nos constrange que nos deprime é fruto do passado e você tem que aprender como viver com isso o que você precisa nós precisamos hoje é semear para o amanhã porque a lei é tranquila então esse exemplo dele é interessante ele trabalhou 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 a dívida permanece tem que resgatar então o trabalho no bem aí ele continua antes o que eu vou falar está aqui na continuação mesmo o amor transformou transformou o caráter do trabalho de pagamento o nosso amigo ao voltar a crosta não precisará desencarnar em espetáculo sangrento mas durante os tempos de cura completa na carne carregará a própria ferida conquistando dia a dia a necessária renovação quer dizer justamente você traz consigo as marcas do teu passado porque essas marcas são fruto de algum trabalho feito porque se a pessoa não faz trabalho nenhum no bem aqui ou lá no plano espiritual o carme é avassalador a lei é avassaladora e em que sentido a lei é avassaladora a lei é avassaladora quando você não faz alguma coisa é diferente quando você faz algum trabalho em que você não precisa viver como fruto do daquela ação perversa no passado então aquela coisa de que ah ele matou numa vida vai morrer assim na outra ele não é assim necessariamente necessariamente não é assim quando a gente deixa de ser de bicho quando a gente ainda é inconsciente de uma ação fraterna de ação do bem a gente como que fica preso a injunção compulsória da lei então qualquer sintonia qualquer distração qualquer indisposição a lei pode te pegar é uma coisa complexa isso é um estudo que eu gosto muito que é o estudo da lei de ação e reação estudo do carme na dupla espírita tem gente que não gosta que se use essa palavra carme eu acho sensacional que sábios na índia há 3 mil 5 mil anos atrás tenham percebido essa lei que a codificação depois em 1857 confirmou então eu gosto de usar essa palavra porque ela mostra fruto do conhecimento humano ao longo dos milênios então se você age com amor a lei é mais branda se você ignora a lei de amor a lei é mais incisiva foi isso que a gente leu a lei é mais incisiva ela te pega pelo pé então sem querer mas eu estou isso aqui está muito na minha mente aqui agora o caso da menina que foi morta o pai era matador talvez sócio do rapaz que era apaixonado agora está achando que a mãe também estava envolvida no assassinato da primeira esposa e a menina estava grávida a menina ela era amante e parece que ajudou a matar a outra esposa e a menina estava grávida então você vê que espírito o espírito está ali esse espírito está no meio de toda essa confusão então quem acha que é vítima não existe vítima eu não vou aqui dizer nem levantar falsa de dizer que ela estava ajudando esse processo mas a sintonia da lei de ação e reação faz com que a pessoa fica nas injunções das circunstâncias não era para acontecer ninguém renasce para matar ninguém mas o fato é que as nossas os nossos condicionamentos internos as nossas virulências internas acabam nos deixando presos a qualquer contingência acidente de percurso porque nós não temos mérito não fizemos nada de bom para ninguém para sair daquele daquela prisão ali daquelas pessoas daquele vucu-vucu ali então é isso é que o nosso amigo ele fez o contrário ele se arrependeu ele agiu no bem trabalhou 100 anos e vai ganhar uma encarnação o que? foram chamar o Alexandre Alexandre você conheceu ele você que o Alexandre que é um grande mentor quer dizer ele criou vários amigos pelo trabalho no bem esses vários amigos não vão aliviar ele aquilo que ele tem que pagar da dívida a dívida dele a dívida dele mas vão ajudar ele no caminho é interessante isso eu me lembrei daquele Grilhões Partido onde o Manuel é o livro é o livro o Manuel é o livro o Manuel Florentino me conta no caso daquela filha de 15 anos que no dia do aniversário você lembra da debutante o espírito disse a sua periola que ela desconhece o pai acabou a festa um processo lá do passado e ele veio cobrar naquele instante naquele processo e a garota só melhorou o trabalho de desobsessão desobsessão eu estou emocionada porque assim e o pai o espírito tinha problema com o pai dela e o espírito tinha problema com o pai dela mas na verdade ela também estava envolvida nisso só que o espírito na verdade ela também estava envolvida olha só a rede que nos envolve e qual é a saída disso a saída disso é o bom e velho amor nós precisamos pontuar isso na nossa mente de que nós não somos vítimas nós não somos vítimas nós deveríamos acho que é até complicado falar isso às vezes depois seria até coisa de resgatar com vocês mas nós deveríamos abençoar quem nos maltrata porque quem nos maltrata está nos ajudando no resgate quem cria a situação de conflito de mágoa mas nós não somos vítimas nós não somos vítimas aí lá embaixo aqui na última folha ele diz a justiça se cumpre sempre mas logo que se dispõe o espírito a precisa transformação no senhor atenua-se o rigorismo do processo redentor o próprio Pedro nos lembrou há muitos cegos que o amor cobre a multidão dos pecados então a gente só sai desse através do amor que o amor Obrigado.